E voltamos de novo galera Galerinha aqui com Monster Hunter World Esse belo jogo Vamos encarar aí Mais outro boss Galera Vamos encarar mais outro boss Não, mais outro monstro né Vamos encarar mais outro monstro Galera vem comigo E vem comigo Vamos enfrentar mais outro bicho aqui Vamos que vamos Lembrando galerinha Não esqueça daquela chinelada aí no joinha Vamos lá Vamos ver qual vai ser o bichão Qual vai ser o bichão Vamos ver hein galera Vamos ver Pegar os rastros aqui do bicho Então Vamos ver qual vai ser o bicho A criatura Vamos lá Pegando os rastrinhos Só para o bicho aparecer no mapa Já está ali ó Dona Legiana É o nosso monstro Da hora Já apareceu Vamos tentar Já viu Já viu Já viu Já uivou Gritou Pronto Minha fia Pronto Minha fia Pro lugar errado mano Tá doidão Tá doidão é Pra cá mano Mas na cara Tomar cuidado só com o gelo dela Parada dela gelada Que comprei Lançando mais um negocinho aqui Não Toma mais um negocinho Que eu estou morrendo Toma aí meu filho Toma aí Toma aí Na hora que eu vou Ela voa Olha o bicho safado Né Quieta Maqueta Bicho Opa Ai minha fia Marretada na cara Tá na cabeça galera Tá na cabeça Oh não pegou mano Ih dormiu O bicho fez dele dormir O gato fez o bicho dormir Tô usando uma arma Que dá sono galera No gato Bom que agora Arrebento ela sim Oh gatão Obrigado meu querido Que é bom demais Gatão Opa Esse que é problema Tomar um negocinho aqui Pronto Montei 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 na dona legiana Ah Vambora Vambora Me derrubou Bom Deixa eu ir agora Aqui pra minha cabaninha Que eu vou pegar mais Negocinho de De luz Isso é importante Galera Importante aqui Pra bichos voadores Utilizar um negocinho de luz Importante Temos que usar Temos que usar Isso aqui Ó Cápsula de lampejo Vambora Cápsula de lampejo Vambora galera Vamos que vamos Pra dona legiana Já tá ali embaixo Já doidinha Já deve estar tomando Uma pancada Aqui Boa Boa não Cai de novo Cai de novo Berrou Berrinho dela Ah Não pegou Bom Perdi uma cápsula De lampejo Galera Não pegou Puxa Boa Mas do momento é um bichão Chega Tomou meu negocinho Aqui Pera aí Ela me deu um gelada Mano Eu não consegui chegar ali Deve chegar aqui De novo Mano Voando Ah Agora não adianta Derrubei Derrubei Adiantou Adiantou Derrubou De novo Só na cabeça Nossa Dá 102 de dano Isso aqui Olha Olha isso Mano Coisa boa Demais Galera Nossa Mano A marreta É Boa De Grala A marreta É bruta Tá Nasqueira A marreta É bruta Galera É bruta Mesmo Rapaz O bicho Aqui é bruto Dali 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 Ela já Vai lá Pra O negocinho Dela Tirar A soneca Bicho É bruta Galera A marreta Dá um dano Muito bom Muito bom Muito bom Mesmo A marreta Dá um dano Muito bom O negócio É bruto Agora é só Capturar A criança Deixa eu aproveitar Pra pegar Isso aqui Vou pegar Isso aqui Também Pronto Fechou Só ir Pro abraço Pronto Mais um monstro Capturado Jovens É isso aí Galerinha Mais um monstro Capturado E Vamos pro próximo E no próximo eu retorno Galera Eu retorno aí Com mais um vídeo De Monster Hunter World Beleza galerinha E até o próximo Monstro a ser Capturado Tchau 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 Tchau